Pela ponta, acabou adiantando demais, vem a briga por baixo, toque do Claudino, na tabela, vai descendo o Ercílio, tiro na trave, pancada do Dentinho na trave, quase, quase o primeiro gol, reveja, duelo que acontece na casa do Ercílio, aí a cobrança no meio da área e o desvio na trave de novo, bola na ponta, sempre com ele, Michael Leite, ele encara a marcação do Cleiton, traz por dentro, bate para o gol e a defesa do Matheus, está toda hora, mas a qualidade de passe, de lançamento com a bola no pé vai ser muito importante, vem Dentinho com a bola, limpou, bateu para o gol, defendeu de novo, Hudson Júnior, ruim, Jonathan não dominou, acelera o time do Juventus, para tentar o gol, o Lucas, o passe é bom, o Ederson, dominou, fez o giro, o Lucas bateu, a sobra, o Ederson de novo, e aí ele pegou um, descendo o Jaraguá, a equipe do Juventus está com ela, Banguelê, adicionando o passe rápido, desvio, a bola vai fora, tentativa do Jefinho, batendo de perna esquerda, jogo, Dentinho, vai para dentro, perna esquerda, limpa o lance, passe mais atrás, o domínio, tiro para o gol, defendeu o Hudson, o Reinaldo, vai para cima do zagueiro, Dentinho, perna esquerda, ajeitou, mais atrás, vai pintar o tiro para o gol, passe curto, a bola é boa na área para fazer um golaço, gol do Ercílio, Garrati, barreira montada, inclusive ele com um atleta deitado atrás da barreira, Michael Leite, bateu para a defesa do Matheus, bateu bem, o Michael, Matheus, bom o passe por entre as pernas do adversário, Garrati, Fabinho de primeira, bola no fundo, vem o passe, Garrati, bateu para o gol, bola para fora, nessa estreia do Campeonato Catarinense Forte 2022, veio Garrati, perna direita, bola na primeira trave, passou por todo mundo, a bola para fora. Tchau, tchau.